Presidente, em primeiro lugar, estamos todos aqui extremamente felizes com a sua recuperação, torcendo para que ela seja rápida e tranquila. E hoje a turma decidiu reunir aqui no nosso centro de treinamento para mandar uma linda mensagem para você, de apoio, tá? Super beijo! Presidente, já estamos com saudade de você, melhoras, muita saúde. Se recupere logo, bota logo que estamos aqui te aguardando, no fundo do nosso coração, valeu? Beijo no teu coração, chega aí que a gente está com saudade. Um abraço! Andrei, a gente daqui do campo deseja para você uma melhora, tá? E que Deus te ajude, estamos juntos, tá? Valeu, boa sorte, tá, cara? E aí, presidente, eu e o Ralf, a gente está desejando uma boa recuperação aí, que você possa sair desse hospital o mais rápido possível. Estamos na torcida aqui. Força presida, estamos juntos. Eu e Jace aqui desejo a melhoras para você, que você recupere logo e venha aqui ficar conosco. Estamos juntos, melhoras, fica com Deus. Força, Deus, estamos com você!